Antes de Lula e Patrus, o Brasil era um país onde poucos tinham muito, e muitos não tinham quase nada. Juntos, Lula e Patrus fizeram o Bolsa Família, o maior programa de redistribuição de renda do mundo. Com o Bolsa Família, 50 milhões de pessoas passaram a ter comida na mesa, consumir mais e viver melhor. Um benefício que hoje ninguém mais tira da mesa da nossa gente. Patrus, um prefeito de ação e coração. Tchau, tchau.